Falando de moda na Colt em Ribeirão Preto, trazendo toda a brasilidade dessa moda maravilhosa que o Brasil tem e que é a cara da Colt. A Colt tem essa brasilidade, essa energia tão incrível e esse mês de janeiro, últimos dias da promoção, a gente com descontos de 30% a 50% na loja inteira. Feminino, masculino, camiseta, polo, tudo de melhor. E agora, nesse calor de Ribeirão, pra quem tá indo pra praia, essa linha de começo de ano, que é alegre, descontraída, leve. E a Colt tem tudo isso e traz tudo isso de uma maneira muito descolada. Hora mais chique, hora casual. Aqui, por exemplo, a gente tem uma camisa linda. A estamparia da Colt é maravilhosa, é única. Aqui a gente tem uma camisa maravilhosa, que eu tava olhando aqui, Luciana, o jeans da Colt também é um jeans muito diferente, né? Ah, é o melhor jeans do Brasil. Olha isso, e na hora que você compõe um jeans desse com uma camisa dessa, gente, você veja, o jeans é uma roupa despojada, mas na hora que você monta um jeans desse com uma camisa dessa, eu diria que é uma roupa extremamente chique, né? Linda, chique, versátil. Eles chamam muito esse tipo de camisa de blazer de verão, então pra usar aberto, com uma sobreposição, com alguma peça embaixo, fica muito bacana. O jeans da Colt, o melhor jeans do Brasil. Ai, Colt não erra, né? E o jeans também entra nesta promoção. A loja toda de 30% a 50% de desconto, exceto preview. E uma coisa muito bacana na Colt é a versatilidade. São as estamparias, as cores, mas também tem aqueles tons neutros, pra quem é mais monocromático, digamos assim. Essa saia, por exemplo, que é aquela saia que dá com um monte de coisas. Eu, pessoalmente, adoro, porque eu acho que você tá super bem vestida, você vai trocando a blusa, e cada blusa que você põe fica uma roupa nova. Sim, é muito versátil, né? Quando você fala de jeans, por exemplo, compor um crop de jeans assim, com uma peça em um tom cru, é um look lindo, clean e totalmente despojado. Despojado, descomprometido e com opções mais sofisticadas também, dependendo de acessórios. A Colt traz isso, tem essas opções. Esse vestido, por exemplo, é aquela roupa que você fala, meu Deus, o que eu faço? Se você coloca essa roupa, você tá arrumada, tá chique, tá clean, elegante. Sim, sim, é uma roupa pronta, né? O monocromático é aquela roupa pronta que você coloca, e dá pra tudo, e dependendo de acessório, ela caminha entre mundos. Então tem que aproveitar essa super promoção. Últimos dias, a loja toda com descontos de 30% a 50%, exceto o preview, e a gente ainda divide em 10 vezes. Vem pra cá, segue a gente na rede social, rede social, arroba Coach Ribeirão no Instagram. Aqui a gente tá na João Penteado, número 740, do ladinho da Louvre, quase esquina com a São José. A gente já tá esperando por você. Vem pra cá! Vem pra cá! Legenda por Sônia Ruberti